Meu regresso ao Tibete. Mensagem de Natal, de 1969 a 1970. Por Samael Aum Veor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 34. As causas da existência. Podemos e devemos classificar as múltiplas causas da existência em três ordens. A. Causas físicas. B. Causas metafísicas. C. Causas kármicas. A primeira ordem cósmica de causalidade já foi estudada pelos cientistas oficiais, ainda que de uma forma muito superficial. A segunda ordem causal cósmica tem sido investigada muito profundamente pelos sábios orientais. A terceira ordem causal cósmica, no entanto, tem sido esquadrinhada com o olho aberto de dagma pelos divamuptas ou adeptos autorealizados. Dentro da primeira categoria estão incluídas todas as leis físicas conhecidas como gravitação, coesão, peso, etc. Dentro da segunda categoria causal encontra-se, bem oculto, o desejo de viver no mundo físico, o anelo de vida sensitiva, uma manifestação resultante de Nidana e de Maya, uma ilusão. Na terceira categoria encontram-se as leis de ação e consequência, não há efeito sem causa. As duas primeiras ordens causais tinham sido destruídas antes do raiar da aurora do Mahavantara. Se a terceira ordem tivesse sido destruída, o universo solar em que vivemos, nos movemos e temos nosso ser, jamais teria nascido no espaço infinito. É inquestionável que qualquer mundo ou sistema solar, que venha à existência cósmica, surge como resultado do karma. No sistema solar pretérito, representado agora por todas as luas de nosso sistema de Ors, os deuses trabalharam intensamente e até cometeram seus erros. Os deuses também se equivocam. Os mundos do sistema passado agora são cadáveres, luas. Cada um dos planetas atuais de nosso sistema solar está relacionado com estas luas. A Terra não é uma exceção, nem tantos divinos quanto os humanos sabem disso. A Terra é uma reencarnação viva da alma lunar. Qualquer Mahatma sabe. Disto. Lamentavelmente, para o cúmulo dos males, nosso fogo planetário terrestre é muito pobre e está carregado de karma lunar. Isso se deve a que os frutos de tal fogo foram outrora muito pobres no mundo lunar. Assim está escrito no livro da lei. O resultado kármico, temulo à vista neste vale de lágrimas. Certamente a humanidade terrestre é um caso perdido, tu o sabes. Se os deuses não tivessem contraído o karma cósmico, a Terra e todo o sistema solar de Ors não existiriam atualmente. Antes da aurora do grande dia, o invisível que é e o visível que foi permaneciam no eterno não ser, o único ser.